AVIÃO SEM ASA Enfim, eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo